Olá meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala hoje é o Zé Maria Lima, gente Zé Maria Lima do canal Robes do Zé gente, olha aí ó, Robes do Zé, se vocês quiserem dar uma força no canal gente, não é obrigado o canal está trazendo muitas coisas, acabei de fazer aqui um suco gente com açafrão, açafrão, mamão uma mãozinha aqui gente, que eu curi direto do meu quintal, está lá no vídeo, vocês vão ver, olha que delícia aqui ó fazendo aqui um suco, uma maravilha, vou tirar aqui a sementinha, mamãozinha pequenininha, mas uma delícia aí eu estou fazendo aqui ó, estou fazendo aqui um suco, já tomei aqui o suco, também com açafrão aqui ó fazendo com açafrão aqui ó, ok, mas é assim gente, ó, legal, entendeu, eu um abraço o suco, vou fazer aqui para a gente tomar, um abração para todos gente, a gente já fez um pouco, vai fazer mais, abração para todos espero que vocês tenham aí gostado do canal Zé Maria Lima e agora estamos surgindo aí com uma nova oportunidade que oportunidade? Gente, eu estou trazendo plantas medicinais, esse açafrão aqui, ele é um remédio muito bom ele é usado para, para pôr corante em farinhas, em carnes, ele vem da Índia, eu falo assim, então o vídeo está completo lá se vocês quisessem, de vontade, porque vocês sabem que o meu canal Zé Maria Lima, eu passo tudo, a minha intenção é ensinar a minha intenção é contribuir com alguma coisa, já que eu não tenho dinheiro, não tenho estudo, não sou rico, não posso sair daí dando cesta básica não posso sair fazendo cesta básica, doando para o pessoal, eu quero doar o meu conhecimento, ok? estou aqui com a minha cozinha, todos os vídeos dessa minha cozinha, vai todos para o canal Robson do Zé canal Zé Maria Lima, vai ficar só construção, eu vou tirar todos os vídeos de hortas do canal vou deixar o canal puro da construção, purinho, purinho, então se vocês puderem, certo? gente, compartilhar esses vídeos, ajudar a gente a crescer, eu tenho um plano que quando chegar no canal Zé Maria Lima eu não fiz sorteio, e acho que não vou fazer, no canal Robson do Zé eu vou sortear, como eu falei quando eu fizer 500 mil, ou não, quando eu fizer 100 mil, 500 é muito, quando eu fizer 100 mil inscritos eu vou doar uma churrasqueira, uma gira grill, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco beleza? para vocês verem, olha só, aqui ó, essa gira grill aqui ó, isso aqui é uma churrasqueira giratória isso aqui gente, custa, não é tão barato, não é todo mundo que pode ter, certo? eu passarei no cartão na época, mas é assim, quando o Robson do Zé fizer 100 mil, quando eu ganhar a placa eu vou sortear, eu vou sortear essa gira grill, e se possível, certo? eu estarei passando as dicas necessárias, plantas, outras coisas esse vídeo aqui, como preparar, está no canal Robson do Zé, tá bom? vocês se puderem ir lá, eu vou ficar muito contente, muito feliz, tá bom? não custa nada vocês se inscreverem, é só vocês, não pagam nada, tudo gratuito então vocês que gostam do canal Zé Maria Lima, não é obrigado gente, mas eu peço uma força vou ficar muito feliz, se vocês puderem me ajudar o canal já chegou a 500 inscritos, eu queria fazer pelo menos, pelo menos mil inscritos até o mês que vem, vamos ver, mas quando chegar aí aos 100 mil, estarei fazendo sorteio dessa, dessa não, de uma gira grill igual a essa, porque essa aí está usada, tá bom? ok? se vocês não tiverem a churrasqueira, é facinho fazer uma churrasqueira dessa maravilha, tá bom? então um forte abraço, espero que vocês gostem do outro canal lá vai ter feijoada, galinha caipira, já tem cuscuz pra quem não conhece, gente, tá perdendo tá perdendo mesmo, porque é muita coisa boa vou ver se eu faço um curso de gastronomia gastronomia gente, a minha língua é um pouco enrolada, mas o coração é perfeito perfeito não, o coração tem vontade de ajudar porque é perfeito só Deus, a gente não pode querer achar que é bom bom só Deus, às vezes a gente não tem bom, beleza? bom só Jesus então ficamos por aqui, espero que vocês compartilhem meus vídeos gostem do meu canal, porque, gente, eu tenho certeza que o meu conteúdo tanto da Maria Lima, como o Rob do Zé, vai ajudar muito eu trago o que? eu não sou chefe de cozinha gente, mas dê de novo que a gente faz comida galinha caipira, essas coisas, feijoada, gente a gente vai aprendendo com os mais velhos, é a coisa mais fácil o mais velho vai fazer, você põe uma xícara de arroz põe duas xícara de água duas e meia de água põe e o arroz está feito ok? então, gente, é simples, simples, simples pegando essa receita dos mais antigos vou fazer bolo de milho, gente um bolo de milho rústico não é bolo de milho com fermento, é rústico onde você molha o milho o milho puro vai lá, faz na rapadura naquela da rapadura aquele milho e põe pra assar é um bolo diferente porque ele não tem fermento, ele não vai ficar fofinho é um bolo bem firme bem rústico mas muito saboroso ok? então ficamos por aqui espero aí a sua presença lá no Rob do Zé ciao, ciao, fui, um abraço